Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Vou chegar pertinho, vou mandar dar uma sentada, viu? Vai! Joga, Maurininha, vai! Puxa, Maurininha, ela hoje tá, viu? Eita, papai, hoje tem E vem! Joga pra cima Rocha, Madruga, vai lá, Madruga, joga ela pra cima Eu quero mesmo que tem farinha no saco mesmo, Leonardo E vem comigo Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Vou chegar pertinho, vou mandar dar uma sentada, viu? E foi lá, vai, Maurininha, vai! Jê, 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 vai! Oi, Madruginha, olha! Ui! Tchau, tchau! É amor demais, papai Eita, povado, amado, viu? Puxa, bebê Puxa, bebê Quem gostou, bate palma, gente É pra você, viu? Vamos fazer mais uma vez essa música aqui Que o povo gosta demais dessa música, né? Vamos lá Vamos fazer ela mais uma vez Que o povo gosta demais